Será que esse homem que vos fala se redimirá finalmente em Mortal Kombat? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, porque da última vez foi vergonha total. Vamos ver se eu vou conseguir me redimir aqui. Eu vou ter que botar no face, porque houve uma certa dificuldade, certo problema com isso. Então vamos seguir. Opções, vamos lá, tem que botar no... Very easy! Vamos seguir aqui, mais personagens, né? Scorpion, Reptile, Kung Lao, Barak Milena, vamos de... Kung Lao. Não tinha antes, vamos pra ele agora, o Kung. O famoso Kung até chegar lá em cima, tem muito caminho pela frente, Kung Lao. E tem você próprio pra lutar. Vamos lá. Round 1, Fight. Olha a cara do Raiden, mano. Que Raiden horroroso. Vai ser perfeito. O Raiden ganhou de perfeito aqui, gente, hein? Comecei bem, comecei muito bem. Vamos voar. Round 2, Fight. Já chegamos naquela qualidade. Caraca, eu fui pra aquário, mano. Aí foi esculacho, 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 esculacho. Ih, meteu um fatality ainda! Vamos tentar de novo, né? Tentaram mais fácil de novo. Tentaram mais fácil não. Ir pro mais fácil. Vamos ver se a gente consegue nem engatinhar, né? A gente tem que engatinhar pra depois voar, né? Então a gente tem que começar por uma coisa mais simples. Pra depois a gente seguir um caminho glorioso, né? Eu não desistirei, é claro que não. Deve ser o Very Hard, hein? Vamos ver se é. Vamos ver. Calma aí, calma aí. Primeiro. Primeiro eu preciso fazer alguma coisa. É. Hum... Calma aí, calma aí, gente. Calma aí, calma aí. Com... Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Tu... Isso aqui é uma boa. Isso aqui é uma boa. Traz, frente, chute, baixo. Tá, vamos lá tentar. Vamos aprender a jogar. Porque o jogo não mostra, né? Você tem que ficar apertando uma série de botões aleatórios. Vai chegar o Shao Kahn. Aí é isso que eu acho. Eita! Sub-Zero. Você é o Johnny Kidd mesmo? Mas esse aqui é Fatality, gente. Não, não sei. Round 2, fight! Não, 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 não. Trás, baixo, frente, chute. Trás, baixo, frente, chute. Trás, baixo, frente, chute. Trás. Toma. Nossa senhora. Eu sou muito ruim, velho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Nem que eu tenho que salvar todas as golpes. Todas as partidas que eu tenho que fazer. Beleza, vamos lá. É, tá ruim pro meu lado, gente. Johnny Kidd. Round 1, fight! Vamos lá. Ih, tô em outro lugar. Round 2, fight! Os outros não jogam assim, não, não. Toma. 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 Primeira. Johnny Kidd win. Caraca, a roupa dele é muito estranha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Round 3, fight! E aí, não dá, aí moral demais. Não consigo jogar, mano. Não consigo ganhar de ninguém, mano. Nem no very easy, cara. Não, não, não. Cara, isso aqui. Isso aqui, gente. Isso aqui não existe, gente. Não existe, mano. Pelo amor de Deus, eu sou muito ruim. Em todos os jogos. Todos. Eu não consigo jogar. Mortal Kombat, mano. É impossível. Não tem como, gente. Eu sou muito ruim, velho. Eu sou uma vergonha desse jogo. É impossível. O cara faz tudo primeiro que eu, mano. Eu não consigo fazer nada. Eu nem defendeu consigo. Que não dá, mano. Impossível. Quem joga isso tem que ganhar medalha na Olimpíada, tá ligado? Não tem como. Não tem como. Nossa, eu perdi todas. Nem no very easy eu consegui ganhar. Que tão incompetente. Nem no very easy. Isso aí não dá, gente. Não dá. Droga.